Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo madrugada pesadíssima, cheio de vídeo pra vocês, completando aí a noite de votação. Meus queridos, é o seguinte, olha o que a Raquel Scherazade falou agora para o Henrique, junto com o André, sobre alguém querer botar ela pra baixo, humilhar ou deixar ela sem graça. Se liga nessa, olha lá. Raquel, passar por cima de mim, ninguém passa. Querer gritar, me xingar, querer me diminuir, isso aí não deixo, eu viro a fera. Agora, passar por cima de mim, ninguém passa. Falar, querer gritar, querer me xingar, querer me diminuir, isso aí é um lixo. Aí eu vi o pé, aí eu vi o pé, acho que é. Coitado dos filhos dela. Coitado dos filhos dela. Cara, olha, mano, pra mim já formou ali uma dupla do caramba, só eu tô um pouco decepcionado com o Henrique e o Radamés, cara. Mano, o Henrique, ele tá, tipo, ouvindo bastante a Raquel, porém, por conta do Radamés, ele tá, tipo, meio... Saca? Vou ou não vou pra aquele grupo? Vou ou não vou? Não posso deixar o Radamés sozinho, pá. É tipo o Irã junto com o André, mano, no ano passado. O André era de um grupo, o Irã era de outro, mano. É quase a mesma resenha. Aí ele fica meio pá, meio em cima do muro. Eu espero que ele tome um lado, não tome um lado, tipo, de vez, cara. Para de ficar um pouco em cima do muro. Desça pra algum lado, né? O importante é ele tomar um lado. A gente volta já já com mais vídeo. É nóis.